Boa tarde, com muita felicidade você retornar da entrevista, você retornar ao jogo oficial como foi e importante como foi o jogo de domingo e sim, fazer parte também, ajudar a fazer gols, então isso deu uma tranquilidade no momento onde a gente estava tomando um pouquinho de pressão durante o jogo nesse segundo tempo, então você chegar a fazer o terceiro gol em casa, então dá uma condição maior para terminar e mais tranquila para terminar a partida, o qual era muito importante a gente sair com a vitória, pelo que representaria e o que representa para nós trazer a condição de decidir um campeonato diante da nossa torcida. Como é que foi essa espera, Marcelo? Porque já estava treinando com o grupo há algum tempo, havia uma expectativa de quando é que vai ser relacionado e aí foi nesse jogo que já entrou, como é que foi esse período, essa espera para enfim entrar em campo e voltar a jogar? Muita paciência, a gente sabe que a gente quer voltar o mais rápido possível a poder jogar, eu estava liberado, eu falando particularmente, estava me sentindo bem há duas semanas atrás, mas por precaução do departamento médico ao qual a gente tem que respeitar, achou melhor eu ficar um pouco mais, fazer um fortalecimento maior ainda do que eu vinha fazendo, para assim quando eu voltasse, voltasse em condição boa, então nessas duas semanas eu procurei trabalhar e trabalhar forte, porque a gente está de fora, a gente está vendo o ritmo que os jogadores e os companheiros estão exercendo e pela sequência de jogos que vem tendo, então a gente saberia que quando voltasse, tinha que voltar bem para ajudar. Marcelo, para o Jack passar amanhã na Copa do Brasil, tem que passar direto, sem pênaltis, tem que fazer quatro gols, a última vez que isso aconteceu foi em fevereiro do ano passado no Catarinense contra o Marcílio e tu fez um dos gols, tu lembra desse jogo ou não? Lembro, lembro, acho que foi um dos momentos bons também, do Joinville conseguir uma vitória boa e convincente dentro de casa e a gente vai para uma outra competição, uma competição onde o Joinville quer muito passar, então a gente sabe que a gente não foi bem no primeiro confronto contra o Ituano na casa deles, eles estão com a vontade de três gols, mas desde já a gente sabe do fator campo, da força que o Joinville tem, da nossa torcida nos ajudando, nos incentivando dentro de casa, então a gente sabe que tem sim condição, como eles fizeram três gols em nós, a gente também tem essa condição de conseguir buscar diante da nossa torcida e reverter esse placar aí de três gols de diferença e a gente vem num momento bom, num momento onde a equipe está crescendo, então isso a gente tem que levar para dentro de campo e fazer de tudo para conseguir esse resultado. Esse período, Marcelo, de departamento médico, ele traz duas situações, logicamente, você fora, não fazendo o que você mais gosta, que é realmente estar dentro do campo, mas em compensação você acaba fazendo outras coisas que na maioria das vezes não dá tempo, concentração, jogo em cima de jogo, viagem, o que o Marcelo mais fez de diferente nesse período que deu para de repente matar a saudade, alguma coisa assim, até uma aproximação com a família de repente? Eu sou um cara muito família, então se você pegar meu histórico no Joinville, foi poucas vezes que eu fiquei fora tanto tempo, então a família sente quando a gente está viajando, lógico, fica feliz porque você está trabalhando, você está jogando, você está concentrado, mas quando acontece, infelizmente o que aconteceu, então eu procurei passar o maior tempo junto com a família, com meus filhos, fazendo o que eles gostam mesmo, participando com eles de competição que eles têm também, questão de jogar nas escolinhas, então eu procurei participar com eles e agora para essa concentração, como falei, que é concentrar novamente, é voltar a essa rotina até eles se sentiram um pouquinho, até os meus dois filhos como a minha esposa, mas faz parte do trabalho e sabiam disso que o momento tem que voltar a atuar e o momento que a gente teve em casa, procurei passar bastante com a minha família, porque agora eu pretendo até o final do ano não sair mais dessa condição de estar à disposição para jogar. Marcelo, eu fiz essa pergunta por Bruno Aguiar e passo para você, qual a diferença do Joinville do início do campeonato, parece que vem atropelando agora e consegue dessa forma chegar para o final do campeonato e decidir em casa? Olha, a gente começou o campeonato buscando melhorar em todos os aspectos, a gente sabia que a gente vinha de um título com a permanência de alguns jogadores, então a gente não conseguiu os resultados, não conseguiu uma sequência de vitórias, então a gente demorou, acredito, a conseguir a primeira vitória na terceira rodada, depois não conseguiu ter aquela sequência de vitórias e agora nessa parte, agora da competição, a gente vem com a sexta vitória, acredito eu, então acho que a sequência de vitórias, o ritmo que vem mantendo a equipe, então acho que isso faz com que tenha esse diferencial, a gente conseguiu uma sequência de vitórias, quando a equipe consegue uma sequência boa, uma, duas, três vitórias, uma atrás da outra, então isso dá um entusiasmo a mais, dá uma alegria a mais, uma confiança a mais, então isso vem nos ajudando e é por isso que a gente vai continuar brigando para que a gente continue vencendo, continue com esse resultado, com esse momento positivo que a gente está tendo agora, para que quando a gente chegue nas duas, dois jogos finais, a gente esteja no mesmo nível, quem sabe melhor do que a gente está até agora. Marcelo, o Joinville precisa fazer contra o Vituano que ainda não conseguiu nesse ano, que é uma vitória, não conseguiu fazer mais do que quatro gols no jogo e não venceu com vantagem superior a dois gols, chegou a hora, esse é o momento de aproveitar essa arrancada, esse embalo que o Joinville tem no Catarinense, a confiança que ele chega na final para fazer o que ainda não fez? A gente está num momento bom, a gente sabe que não é simplesmente vencer, a gente tem muitos fatores que a gente tem que pensar para esse jogo, a gente sabe que não pode tomar gol, a gente sabe que tem que fazer o primeiro gol, depois fazer o segundo, o terceiro e aí sim pensar no quarto, no quarto gol, ao quarto gol, sem tomar a gente sai com a classificação, mas também fazendo o terceiro a gente tem a condição de decidir nos pênaltis, então a gente tem que tomar muita atenção porque a Copa do Brasil é uma competição que podemos dizer muito traiçoeira, então a gente tem que entrar muito atento para não ser surpreendido como a gente foi lá no jogo, na casa deles, acabar tomando três gols, então isso fica difícil, mas não impossível de buscar, a gente sabe que vai jogar dentro de casa e a gente pode reverter essa situação e é um grande momento que a gente está vivendo, então a gente tem que pegar esse bom momento que o Joinville está vivendo, levar para dentro de campo quarta-feira diante da nossa torcida, que vai ser importante a nossa torcida estar junto com nós, encher esse estádio para que a equipe do Ituano quando vem sinta essa pressão e a gente conseguindo fazer esse resultado, eu acho que a gente vai continuar nessa pegada, nesse momento bom que o Joinville vive. Marcelo, no ano passado, nessa mesma fase de Copa do Brasil, voltando a jogar, é que deu uma polêmica, deu uma polêmica, o Jael cobrou o pênalti, era para você, você jogou a abraçadeira, mas ontem o Jael foi o primeiro jogador que te abraçou e te ergueu, vocês dois passaram tempos no departamento médico, ele mais, você menos, como é que foi desde aquele fato até o fato de ontem e esse meio com os dois também no departamento médico? Aquele fato que aconteceu, primeiro aconteceu porque veio uma ordem do banco ao qual era para mim bater e o Jael tomou a iniciativa e bateu. Acabou o jogo, a gente foi para o vestiário e ali mesmo ficou e foi um momento de jogo, cabeça quente, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer dar o melhor de si, aconteceu, ele fez o gol e nesse momento até aqui a gente passou um bom tempo também no DM conversando, não só ele como tem o Rafael Costa, o Anselmo, então isso também trouxou o que a gente sabe da importância que todos esses jogadores têm e hoje tive esse momento feliz de estar voltando e estar fazendo gol para ajudar a equipe e fiquei muito feliz de ele ser um dos primeiros, estar ali para abraçar e ficar feliz naquele momento e isso tem que ter dentro do grupo a partir de agora, a gente sabe que a gente está vivendo um momento bom, tem muitos jogadores que estão no departamento médico, estão retornando, jogador ao qual vinha sendo titular, com condição de ser titular, então isso vai fazer com que o grupo venha ficar mais qualificado, o grupo ganha com isso porque cria competitividade normal dentro do grupo, o respeito, então a gente está vendo isso daí cada um está esperando o seu momento, vai ter que esperar o seu momento para vir atuar e o João Invidio só tem a ganhar com isso. Ontem no final do jogo até te perguntei, mas estava no calor do jogo, a trave diminuiu depois de tanto tempo, na hora do pênalti? Dá um pouquinho do normal, daquele friozinho na barriga, deu sim na hora do pênalti, mas a gente lembra que a gente já vinha treinando e não mudar a batida, a gente tem quase certeza que saiu o gol, onde foi um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus deu certo.